Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de comprinhas de maquiagem. Então se vocês gostam de vídeo de comprinhas de maquiagem principalmente, já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade e bora lá ver então o que eu comprei. Bom meninas, eu vou começar mostrando os primers que eu comprei, tá? Eu comprei esses dois primers da Biang, Glow e o Studio, que é o Matte e o Glow, tá? Eu tava muito curiosa pra testar eles, então comprei e veio de brinde a água micelar também da Biang. Deixa eu abrir pra vocês verem. Eu já tô louca pra testar, já queria fazer o vídeo logo pra vir testar aqui as coisas. Então já tenho aqui a água micelar também, então já vou testar. Se vocês gostam, né, querem saber já de primeira mão, já deixa aí o seu joinha. Eu vou pegar sem ordem, tá meninas? Eu vou pegando e mostrando pra vocês em ordem aleatória, tá? Eu comprei essa sombrinha, essa sombra, né, da City Girls, é a Ice Cream. Eu vejo muitas meninas falando dela sobre usar ela como blush e eu comprei. Então se vocês querem saber, já se inscreve aí. Que inclusive essa maquiagem eu fiz testando esses produtinhos, alguns desses produtinhos e vai sair pra vocês. Então já curte, já compartilhe. Se já tiver saído, eu deixo linkado aqui pra vocês, tá? Essa máscara é da Tango, que é dois em um, tá? Eu comprei também. Comprei esse pós-nute HD da Mahave, que eu via muitas meninas falando e eu ainda não tinha. Falando muito bem, né, que ele é bem fininho e tal. Ele vem com um espelho aqui. O meu é a cor número um. Comprei a base da SP Colors. Essa é uma base de efeito natural mate, né? Ela promete ser de efeito natural e mate. Então comprei pra gente testar. Comprei o corretivo líquido da Miss Lari. Comprei essa máscara da Tango, pra ver se ela é boa. Lash Queen Fellini Extravaganza. Vamos testar. Comprei esse lá da Pop. É o verde. Eu comprei o verde. Ele é a cor 15. Esse verde escuro. E esse roxo, meio acinzentado, que é a cor 19. Comprei esse lápis vermelho da City Girls. Porque é um lápis vermelho de olhos. Ele é macio, mas assim, não é o mais macio que eu já usei. Vamos ver o da da Pop. O da da Pop é bem macio. Agora como que eu mostro, né? Aqui. O vermelho é o da City Girls. O verde e o vinho, né? O roxinho da da Pop. A forma que eu faço swatch pra vocês, né? Comprei essa sombra líquida da Mahave. Essa é a cor vinho. Eu queria muito a número 1, que é aquela bem clarinha. Mas não tinha. Então eu acabei comprando essa vinho. Ah, ele vem bonita. Se vocês quiserem, meninas, vídeo testando, coisa assim, é só deixar aqui. Tá? Essa cor aqui, ó. Linda essa cor. Comprei um batom da Mais Vaidosa. Oxford. Comprei uma faixinha de cabelo. Porque sempre é bom pra skincare, pra maquiar, pra tudo. Então comprei essa daqui. Comprei essa base da Febela. Nunca usei nada da marca. Comprei pra testar. Essa é a cor 2. Eu achei ela meio escurinha. Mas vamos ver. É um acabamento natural, base líquida, mate. Da Febela. Comprei esse batom Velvet Lip Gloss da Vivai. Ele é bem escuro. Eu pensei que quando eu comprei, eu pensei que fosse por ser gloss, ó. Ia ser, assim, transparente, né? Mas ele tem muita cor. Comprei esse batom Musas da Face Beauty. Esse aqui é a Funny. Bem bonita a cor também. Marrom, nude. Bonito. Comprei esse batom. Batom líquido Kisses Glitter da Ruby Rose. Tá bem bonita a embalagem dele. Ele é um batom mais translúcido. Mais brilho, assim, ó. Esse aqui de baixo, tá vendo? Comprei essa máscara da Belly Angel. Vou testar também com vocês. Esse corretivo da Anitta. Essa sombra Transition, que é pra olhos, boca e rosto da City Girls. É a número 7. Vamos pôr aqui pra ver a cor. Ai, que linda. Gostei. E ela é mais reflexos também, assim, ó. Tá vendo? É aqui embaixo, ó. Ela é mais brilho e reflexo do que cor. Gostei bastante. Comprei esse Lip Oil da Dapop. Eu gosto muito do da Playboy e o meu acabou. E como a Playboy da Pop é a mesma marca, né, da Pop. É uma linha secundária. Eu comprei pra testar pra ver se é igual. Comprei esse Skin Glow da Mahave. Que é uma base iluminadora. Comprei esse corretivo da Mais Vaidosa. Essa máscara preta de argila preta da Face Beauty. Comprei dois cílios que eu achei que eles fossem mais tchan, assim, sabe? Quando eu comprei pelo site. Eu achei eles bem pequenininhos, que é da Sabrina Sá. Esse aqui que é o 26 e o 53. Comprei essa máscara Vibe da Jasmine, que é uma máscara colorida. Comprei um diluidor de maquiagem. Esse daqui é da Nislare. Esse delineador líquido em glitter da Dapop, da linha Brasa. Ele é bem bonito, ó. Esse verde aqui. Bem dói. Tem um brilho bem bonito. Comprei esse duo da Nislare, de sombra. Esse pigmento da Mais Vaidosa. Ele é um azul meio petróleo. Não é pigmento, é um glitter mesmo. Essa caneta da New Face, dourada. Mas eu achei, essa eu já, assim, vi. Ela é muito fraquinha. Eu acho que vocês nem vão enxergar onde é que tá. Aqui, ó. Douradinho, nem dá pra ver. Ó. Tá vendo? Ela é muito clarinha. Não me animei com ela. E esse pigmento da Zanf, também, que eu comprei. E agora, as paletinhas. Vamos pras paletinhas. Comprei essa aqui. Blue Shock, da SP Colors. Que ela tem essas cores. Comprei essa daqui, também, da SP Color. A Explose. Que tem essas cores neon. E assim, meninas. O que vocês quiserem resenha e tutorial, maquiagem. Deixa aí, que daí eu vou trazendo como prioridade, tá? Essa paletinha da Playboy. Tem só esse vermelho, mate. O resto é tudo cintilante. Comprei, também, essa paletinha da City Girls. Que ela é toda cintilante. E eu tinha, já, a mate dela. Eu já tinha comprado a mate. Que é essa daqui. E ainda não testei. Se vocês quiserem, se vocês quiserem uma maquiagem utilizando a mate e a cintilante. Deixa aí, que eu trago pra vocês, tá? A gente já testa as duas juntas. Essa daqui, da da Pop. Que é a da linha Verãozão. Ó, tem essas cores bem diferentonas, assim, né? E tem um glitter prensado. Essa aqui, Obsession. Da SP Colors. E por último, mas não menos importante, essa daqui. Que é a da Mahave. Enjoy the Colors of the World. Tem essas cores lindas. E esse super espelhão. Meninas, eu tô falando rápido porque a bateria da minha câmera está acabando. Então, por isso que eu tô dando uma acelerada. Aí, eu tenho também uns recebidinhos, assim, uns presentinhos, né? Um que eu recebi. Que é esse aqui. Essas máscaras da L'Oreal Paris, tá? Que eu achei elas incríveis. Eu já falei sobre elas no meu Instagram. Então, me segue lá. Dicas como agir. Tudo separado por underline. Eu sempre deixo aqui embaixo. Ela é incrível. E ganhei uns presentinhos da minha mãe. Que eu queria mostrar aqui pra vocês também. Que eu quero saber se vocês querem. Que eu venha testar eles aqui com vocês também, tá? Esse batom da Cis... Cis to Cis. Acho que é assim que fala. E essa sombra líquida. Esse batom é o que eu estou usando hoje. Mas se vocês quiserem, eu venho testar a sombra líquida. E venho falar um pouco mais sobre eles. Se vocês quiserem saber mais do batom, é só assistir o vídeo dessa make. Que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Ganhei também essa máscara da Rolica. É Rolica? Rolica, Rolica. Que é de alorivera. E o hidratante, que é da mesma linha de aloe vera. E essas máscaras que eu... Ai, eu tava doida pra testar essas máscaras. Eu vejo muita coisa coreana de caracol. No começo eu achei bem nojento. Mas depois eu comecei a ter curiosidades. E eu recebi essas duas máscaras, né? Que é da linha de caracol. É Total Solution Essential Sheet Mask. É, Disney, né? Que é do caracol. Então, eu achei bem legal. Se vocês quiserem, eu venho, testo com vocês aqui. Ganhei uma mostrinha deste Balmy. É, Cleansing Balmy. Da original, né? Eu tenho também... Tinha muita curiosidade. Não tem cheiro. De testar ele. E se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho. Mostrando como é que eu... Né? Primeiras impressões e tal. E eu faço um videozinho pra vocês. Aí eu já testo. E mostro pra vocês também. Porque daí, se às vezes vocês tiverem interesse e coisa assim, vocês já sabem mais ou menos como funciona, né? É legal? Então, se vocês quiserem, deixa aí que eu venho e faço com vocês. Essas foram as minhas comprinhas e presentinhos, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o seu primeiro video. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Gisele, do Dicas com a Gi. E já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, tá? Deixa seus comentários do que vocês querem ver por aqui. Quais os produtinhos que vocês querem. Resenha e tudo mais. Não esquece de curtir. De compartilhar com pelo menos uma amiga pra ajudar na divulgação. E de lá me seguir no Instagram. É Dicas com a Gi, tudo separado por underline. O link tá sempre aqui embaixo. Me acompanha por lá. Vai ser um prazer ter vocês por lá. E se vocês sonham desse vídeo pra lá, comenta lá na última foto vindo no YouTube. Eu vou ficar muito feliz de saber que vocês foram lá me acompanhar. Tá bom, meninas? Super beijo. Obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!